Oi, eu sou a Giovanna do Cabeceira de Bolso e eu vim pra falar sobre o segundo livro que eu li na Maratona Literária e como eu consegui juntá-lo com esses dois. Eu tinha escolhido o que é religião do Lubem Alves porque esses livrinhos da coleção de primeiros passos da Abril são bem rasos, né? Eu tenho mais quatro desses livros e eu li três deles, falta só o que é a Recessão, que eu não tenho o menor interesse em ler. E, bom, nos outros três eu achei os assuntos super rasos, super fáceis de ler e eu procurei optar por livros que eu conseguiria ler mesmo que eu não tivesse muito afim de ler porque eu queria mesmo cumprir essa meta. Só que com esse o que é religião eu acabei ficando... eu acabei lembrando muito de outras coisas que eu já tinha lido. Então, durante a leitura eu fiz muita pausa, fiz muitas anotações, tem um monte de post-it e um monte de marcação colorida. Enfim, é um livro pequeno, sabe? Eu li no caminho para o trabalho na hora do almoço. Não foi nada demais ler esse livro aqui. Mas, assim, o conteúdo dele é raso e reflexivo mesmo assim. Mais ou menos o seguinte. O Rubem Alves é um professor, ele é escritor e ele foi pastor durante muito tempo. Então, ele fala com propriedade do assunto. Ele foi teólogo. Ele é teólogo. Não dá para deixar de ser uma coisa com a tua formação, né, Giovanna? Ele é teólogo e então eu sei que ele fala com propriedade. Inclusive, é por isso que eu tenho esse livro aqui. Porque eu me desfiz de alguns que eu conheci os autores e sabia que eles não tinham propriedade para falar do assunto. Mas o Rubem Alves não. Eu o conheço e por já ter lido o Ostra Feliz Não Faz Pérola, que tem uma sessão só sobre religião, eu sabia que talvez eu não fosse discordar tanto assim dele. Porque nesse Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele faz uma separação que eu acho incrível. Que é a separação que o Einstein faz em Como Veja o Mundo de religião e Deus. Por quê? A religião é a união de pessoas que acreditam na mesma coisa, né, 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 e que tem os mesmos hábitos e tem os mesmos ritos e fazem as mesmas coisas e acreditam da mesma forma, agem da mesma forma, enfim. Eu não vou entrar em detalhes sobre a minha opinião sobre isso, mas assim, logo na primeira página do livro, tá escrito. Houve tempo em que os descrentes, sem amor a Deus e sem religião, eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com a sua descrença e se escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa. Então, logo no começo ele fala assim, ó, a religião não era uma coisa legal, não era uma coisa tão legal que as pessoas se envergonhavam de não acreditar nela. Porque nessa época era tudo assim, eram... Aliás, esse aqui foi um livro escrito em 1986, 1981, publicado em 86. Então você imagine de que época ele tá falando. Se hoje a gente não tá longe de uma época que o clero fazia parte das decisões, e se hoje ainda tem religiosos fazendo decisões políticas, você imagine de que época ele não tava falando, né. E durante o livro ele faz algumas coisas que eu acho legal de ligar com esses dois outros livros que eu falei pra vocês. Tem uma parte que eu achei muito legal, que é quando ele consegue juntar, consegue explicar o que é a religião misturando materialismo. Ele fala assim, Não, não estou dizendo que a religião é apenas imaginação, apenas fantasia. Ao contrário, estou sugerindo que ela tem poder, o amor e a dignidade do imaginário. Por que razões os homens fizeram flautas, inventaram danças, escreveram poemas, puseram flores nos seus cabelos e colares nos seus pescoços, construíram casas, pintaram-nas de cores alegres e puseram quadros nas paredes? Imaginemos que estes homens tivessem sido totalmente objetivos, totalmente dominados pelos fatos, totalmente verdadeiros. Sim, verdadeiros. Poderiam eles ter inventado coisas? Onde estava a flauta antes de ser inventada? O jardim? E as danças? E os quadros? Ausentes? Inexistentes? Portanto, ao afirmar que as entidades da religião pertencem ao imaginário, não as estou colocando do lado do engodo da perturbação mental. Estou apenas estabelecendo sua filiação e reconhecendo sua fraternidade que nos une. Ou seja, ele fala assim, ó, a religião está ali na imaginação, ela foi criada, mas em momento nenhum, que é um ponto alto do livro, eu achei, ele colocou Deus e religião no mesmo saco, misturou, se chamou de farinha, sabe assim? Ele soube separar isso muito bem, ele falou que a religião foi uma coisa criada, e isso é uma coisa que o Einstein fala, em Como Vejo o Mundo, de um jeito que eu acho muito nítido. Ele fala assim, A religião é vivida, antes de tudo, como angústia. Não é inventada, mas é essencialmente estruturada pela casta sacerdotal, que institui o papel de intermediário entre seres temíveis, ou seja, as entidades divinas, e o povo, fundando assim sua hegemonia. Com frequência, o chefe, monarca ou uma classe privilegiada, de acordo com os elementos de seu poder, e para salvaguardar a soberania temporal, se arrogam as funções recerdotais. Ou então, entre a caça política dominante e a caça sacerdotal, se estabelece uma comunidade de interesses. Ou seja, ele está falando nada mais do que religião acaba virando uma troca de favores, até onde a sua religião é interessante para mim, depois que ultrapassa a linha do interesse, ela já não vai vir mais nada para mim. Nesse mesmo livro, um pouco para frente, Einstein fala alguma coisa como que a religião estraga Deus, coisas assim. Nesse livro também tem um ponto alto, que é a questão de endeusar coisas, que é uma coisa que eu acho horrível, acho muito horrível, e fala assim. Ele faz uma alegoria ao Pequeno Príncipe, e cita aquele trecho que a raposa fala que o trigo não vale nada para ela, mas como ela lembra do amigo quando fala do trigo, então o trigo passa a valer alguma coisa. E aí ele fala assim, Parece-me que esta parábola apresenta, de forma paradigmática, aquilo que o discurso religioso pretende fazer com as coisas, transformá-las em entidades brutas e vazias, em portadoras de sentido, de tal maneira que elas passem a fazer parte do mundo humano, como se fossem extensões de nós mesmos. Acontece que o discurso religioso não vive em si mesmo. Falta-lhe a autonomia das coisas da natureza, que continuam as mesmas em qualquer tempo e em qualquer lugar. A religião é construída pelos símbolos que os homens usam, mas os homens são diferentes, e seus mundos sagrados também. Ou seja, cada religião traz consigo uma porção de objetos, de tentativas de tirar a religião ou o seu deus do empírico, que não adianta nada, porque antes delas terem sido endeusadas, elas não eram nada mais do que objetos vazios, e sem sentimento, e sem carga alguma. Essa questão de endeusar coisas é a minha opinião em relação a demonizar coisas. Um tempo atrás estava rolando não sei o que da girafa no Facebook, e aí foi uma porção de religiosos falar que aquilo era demonização de não sei o que, porque a girafa e blá 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 blá. Eu vi nesse livro muitas características de um pastor que pregou para um povo que não soube entender o que ele falava. Tanto que Rubem Alves se declara ex-pastor. Por que você é ex-alguma coisa? Sendo que na religião evangélica acreditam que ser pastor é um chamado, né? E nesse Ostra Feliz Não Faz Pérola, que é um livro dele de 2008, ou seja, 16 anos depois do lançamento desse O Que É Religião, ele fala assim, Os judeus têm uma fina percepção do poder do sentimento de culpa. Eles mesmos inventaram essa piadinha. Uma mãe italiana, quando está furiosa com o filho, faz gritaria, joga prato, pega o rolo de macarrão. O filho foge correndo pela porta enquanto ela diz, Desgraçado, eu te mato! A mãe, judia, quando está furiosa com o filho, chega mansamente a ele, uma lágrima escorrendo pelo rosto, diz bem baixinho, Meu filho, eu me mato! Há um hino protestante que é uma versão musical da piadinha, Morri, morri na cruz por ti, O que fazes tu por mim? A cruz, vista pelos olhos do Mel Gibson, não liberta, escraviza. Por isso eu não vi o filme. Ou seja, um pastor de crença evangélica chegar num púlpito e falar para os fiéis que ele não assistiu um filme porque acha que a cruz não escraviza. Não é uma cruz que vai te fazer ficar seguindo ordens de um líder religioso, não é uma cruz que vai te fazer seguir uma porção de conceitos que você não sabe de onde vem, porque muitas vezes essas pessoas que frequentam cultos, muitas vezes eu não estou generalizando porque cada caso é um caso, são pessoas desinformadas que não... não que não lêem, mas não sabem entender o que está sendo lido. Enfim, de qualquer forma, ele... ele coloca muito desse... É... Por isso eu não vi o filme, aqui nesse livro aqui. Ele fala como a religião acaba aprisionando pessoas dentro de pensamentos que não são seus, como a cultura também faz a mesma coisa, como esse negócio de passar adiante, ser editário, na criação dos filhos, na criação dos netos, é prejudicial. Fala do quadradismo, fala de como as coisas não são como são porque são, como as coisas precisam ter explicação sim. E... Uma coisa que eu achei bem legal é que ele não fala propriamente de Deus, ele fala da religião, de como... como as coisas acontecem dentro do quadrado onde as pessoas acreditam nas mesmas coisas e fazem as mesmas coisas. e isso é uma coisa muito positiva desse livro. Então, assim, foi uma coisa hiper surpreendente? Não foi. Me fez pensar e tirar, sei lá, quatro livros do armário e pegar a Bíblia pra ver algumas coisas? Sim, fez. Então, passou no Cebo. Vi, olha que legal, a coleção Primeiros Passos. Vale a pena pra ler porque tem coisa que você sabe, mas não saberia verbalizar. Tem muitas coisas aqui. Ele tem metáforas muito interessantes. Ele é muito coerente. E... Bom, o Rubem Alves é um cara muito inteligente. E... Bom, fica indicação desse livro também que, além de religião, ele fala de outras coisas. É um livro muito divertido de ser lido. São contos... São contos... São cronicazinhos, assim. São mini textinhos. São bem curtinhos. E tem uma seção de umas 40 páginas sobre religião. Mas também tem sobre saúde mental, política, educação. Ele é professor. Ou melhor, ele é educador, né? Tem sobre crianças, beleza, amor e uma que chama Kaleidoscópio, que é uma... Como se fosse uma cornucópia de diversas coisas que ele já escreveu. O título do livro deriva daquela... Daquele conto de que a Pérola... Conto não, né? Daquele fato de que a Pérola sofre pra fazer a Pérola. O melhor, né? Daquele conto que a Ostra sofre pra fazer a Pérola. Enfim. É muito legal, eu gostei muito desse livro, eu gostei da leitura. Li bem rapidinho, então foi uma boa coisa ter escolhido pra Maratona Literária. Melhor ainda ter me obrigado a ler esse livro, porque eu acho que se ele ficasse na estante não ia pegar por muito tempo. Muito divertido pensar nisso de novo, muito divertido reabrir esses livros. O Como Vejo o Mundo é um dos meus livros preferidos que eu já li na vida. então foi muito legal reler algumas partes e, bom, fica tudo como indicação. O que é religião do Rubem Alves, Como Vejo o Mundo do Einstein e Ostra Feliz não faz pérola também do Rubem Alves. É isso aí, até mais!